Estamos aqui, amigos da EZ Channel, pra falar um pouquinho mais da mocidade rubruense. Eu tô aqui com a Amanda e com o Calu. A Amanda que é diretora de Chocalho. O Calu que é o mestre de bateria. E me conta que essa bateria que foi contagiante, gente. Quem não viu, eles vieram, esperaram a escola, uma coreografia. Me conta um pouco como é esse trabalho. Olha, foi um trabalho bastante cansativo. A gente começou em maio com os ensaios. O pessoal falou que a gente era louco de fazer ensaio uma vez por mês. Mas o resultado tá aí, deu certo, foi uma delícia. E me conta como é coordenar essa equipe toda, como foi a escolha do samba enredo. Bom, a nossa bateria é uma bateria de amigo, né? Muitos amigos vieram nos ajudar. Como é meu primeiro ano, nós não fizemos, eu optamos em não fazer escolinha de bateria. Então, toda a nossa bateria é uma bateria convidada, né? Podemos dizer assim. Meus meninos representaram aí na pista, tiraram uma onda. Tiraram e foi lindo, 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 gente. Quem tava aqui deve com certeza ter se arrepiado, porque a gente se arrepiou aqui de ficar vendo. E a gente espera ótimos resultados pra escola. E que vocês venham cada vez mais crescendo. E a gente agradece. E você venha sentir essa energia com a gente. A gente fica esperando por vocês também aqui no Carnaval da OESP 2024. De fato.